Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como temperar a carne. É um tempero bem simples e tradicional. Vamos aos ingredientes que iremos precisar. Para temperar o nosso bife, nós iremos precisar de alho socadinho, pimenta do reino e sal. E o segredo está em amassar. Então com um soquete, gente, a gente vai amassar para poder envolver todos esses ingredientes, ok? Pessoal, eu já misturei o alho, o sal e a pimenta do reino. Esse tempero é um tempero bem tradicional e bem simples. Para você que quer aprender a temperar a carne. Agora a gente vai colocar os nossos bifes. E vamos misturar. Até ele pegar todos os sabores. Se você quiser, você pode temperar ele um dia antes e deixar ele marinando na geladeira. Ou você pode enrolar ele num plástico filme e deixar ele na geladeira ou no congelador. Para na hora que você quiser, o seu bife já está prontinho. Agora, pessoal, o nosso bife já está temperado. A nossa carne já está temperadinha. Gente, na geladeira ela tem durabilidade de 3 dias e no congelador ela temperada, ela tem durabilidade de 1 mês. É só enrolar num plástico filme. Nossa carne já está pronta. E o vídeo foi esse, pessoal. Se vocês gostaram de saber como temperar um bom bife, para você que está aprendendo, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijos. Até o próximo vídeo.